Fala aí galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago o videozinho da AWM Gold, molecada Mas antes queria pedir pra vocês que o primeiro link da descrição é um link do Google Drive É um formulário com 3 perguntinhas, tá? O nome de vocês, a idade e o que mais assiste no canal, beleza? Então clica no primeiro link aí na descrição, responde rapidinho o formulário e volta aqui a assistir o vídeo Bom, vamos lá então, vou gravar hoje pra vocês a AWM Gold, molecada Eu gravei tentando pegar a Warbox dela e falhou, né? Não deu muito certo Mas logo depois eu tava tentando upar e eu acabei gastando no Warbox, então eu peguei ela, tá? E também outra coisa, outra coisa, molecada Lembra que eu falei que ia fazer um vídeo especial com vocês? Upando pra 170 e tal? Então, como eu tava na pegada pra upar, porque tava tendo evento Ai, ferrou Tava tendo evento na hora, eu tava na pegada de upar Eu acabei não tendo tempo pra organizar, pra chamar a galera aí, pra gravar tudo No TS ou sei lá, só na sala mesmo Então, outro dia a gente marca Pra fazer um vídeo especial, mas Não vai faltar oportunidade, né? Vamos lá então Porque eu queria que vocês deixassem o formulário, né? Com a idade de vocês e tal Porque Primeiro eu queria saber a idade média de vocês, né? Que são inscritos aí no canal E também queria saber se eu não sou a Xuxa Evil do Warface, né? Se eu sou a Xuxa Se não tem um inscrito novo Mas eu acho que a galera aqui inscrita é mais nova, né? Vamos lá Tamo hangar 2.0, já matamos 3 Presuntão Vamos lá, jogar na sabedoria Vou camperar mesmo E é nóis Fechou Vamos ficar camperando aqui Muita calma Nessa alma Tem um carinha aqui Ai, eu achei que eu tinha levado ele Eu morri, velho Eu matei na Clay E tis Cabeção Bom A galera tá tudo de Macmillan, né? Que deu no log gan Então tá meio complicado jogar contra esse A molecada, mas Vamos lá, né? Representar a WM Gold Mas é nóis, rapaz Ai Achei que eu ia estourar minha Clay e morrer, mano Beleza Foda que aqui já é manjado demais Esse localzinho aqui no canto Eu vi um presuntão aqui, hein, rapaz Ficar mirandinho Tomar cuidado Tem um cara de M16 ali do lado do trator Eu tô lendo o mini mapa Sempre esperto, ó Nossa, eu não tinha visto esse cara, mano Pá, levamos o sniper lá em cima Levamos outro aqui também Será que tem mais alguém ali? Nossa Faleceu já, meu irmão Errei Ferrou, clã, corre Abandono a missão Tem que ser assim, rapaz Eu tô com capacete magma Então vai encher minha vida Então vamos assim, né? Tranquilidade 7 barra 1 Sempre na sabedoria O canal tá virando canal de sniper, né? Porque Ultimamente só alguém me play de sniper Mas é nóis, clã Tá Nossa Faleci, meu irmão Nem vi o carinha ali Vou falar aqui pra vocês A WM Ela é igual a normal, né? Tipo, não muda quase nada Se mudar, não sei Então Tanca, rapaz Tanca Mas Cara É linda demais, né? Essa Essa WM Gold Falar pra mim Se não é uma beleza Vou até tirar uma Uma screenshot aqui Pra botar de thumbnail Não tem nenhum presuntão ali em cima Vou entrar mirando aqui Porque senão não quero morrer não, rapaz Tem um cara aqui em cima É isso mesmo, produção? Não, não tem não Oxe, fui seco Ferrou Ai Não, tem um cara ali em cima sim Só que ele tá Tentar varar Será que vara? Tem um cara na parte de cima Nossa, errei Errou Virei o Faustão Tem que respeitar nós Nós tá leãozinho, rapaz Uau A galera aí, rapaz Aqui é o Tis leãozinho Nossa, o cara passou Ai Nossa, o cara me viu, velho Caraca Mata não Tô enrolado Meu Deus, clã Tô enrolado Corre, Tis Nossa, peguei o sniper lá em cima ainda Ha GG Não Eu fui puxar a pistola O cara Ah, o cara Tancou Isso que é foda, mano Ela tanca Raramente Mas tanca, cara Aí Aí ferro o cozinho, né Será que o maluco tá lá em cima ainda? Ajuda o maluco Vai ter um carinha ali Levei mesmo Fica aqui É o Tis camper, rapaz Vou ficar esperto aqui Vou pegar minha Minha arma que tava no chão Pra encher a munição Não Mata não Nossa, o cara rushou de sig E pra ser de sacanagem Nossa, como eu queria ter uma arminha de cash também Eu só fico na Na vontade só, né Nossa, errei Nossa, o corpinho caiu certinho do cara, mano Tá, eu acho que o O negócio é a gente ficar aqui em cima Ou Pegar um pezinho aqui Será que alguém do time vai ajudar, mano? Vai ajudar nós aqui, Black? Valeu Nós, Nico É Nico É Nico É Nico É Nico É Nico Igual o Pio Daipai, né Nico Só O maluco da M16 tá ali Ficar esperto com ele Não Ah, não Ah, não Eu vou dar rage O cara tão cool, velho Não é possível Isso não é possível Não, não pode Não, cara Isso me deixa puto Tô triste agora Dá pé aqui agora Não deu muito certo lá Vem cá, Gustavo Valeu, moleque É Nico Com o dedão Adoro Tá Nossa Tomei uma granada aqui já Nossa, mano Quando eu derrubei o cara, velho Eu pensei comigo mesmo Você, ó Será que esse maluco me viu? Ah Deve ter me visto Tá Ah, não Desisto A molecada só tanca, velho 10 barra 6 Concentra, tias O Fianacal Vamos lá Agora nós é leãozinho, rapaz É Pra cima deles Pode ficar bravo, não Será que tem um cara vindo nas costas aqui? Escutei um barulhinho Fui trollado pelo som do jogo Vamos lá Ai Nossa Achei que eu ia morrer, velho Foi mal, galera Eu precisei dar um cortezinho aí no vídeo, mas Eu acho que não atrapalhou muito não Vamos lá, então Levei o molecada ali na frente Precisei recuar aqui Porque eu fiquei com Forever na mão de morrer, né, velho Ah, não Quase morri Vem da cara aqui Nossa Que susto, amiguinho Tá Fica marcandinho aqui Nossa O cara vai roxar aqui, será? Fica mirado Fica mirado Fica mirado, tias Levou o amiguinho ali, velho Será que eu roxo nesse cara? Vou roxar É, roxar entre aspas, né Vou ficar marcando aqui de longe Papa, não Papa, não Ah, não, velho Já derrubei quantos caras? O que é que ele tem aqui? É uma Krawor dourada? É Krawor gold, né? Não é mais AWM, não Tentar roxar aqui, eu acho que não vai dar muito certo não O roxo aqui Mas Mas não desiste, né? Deixa quieto Volta, clã Tem um carinha ali no fundo Será que vai dar a cara aqui? Nossa, cara Ai, eu não tive visão Droga Ah, já vai acabar já 4 segundos Ganhamos, velho GG 12 barra 6 Camperamos bastante, mas Esse é o negócio Eu jogo assim de sniper É a vida Bom, galera Não esquece de Preencher o formulário Que vai estar na descrição Beleza? É Pra eu saber a idade média de vocês aí E é isso então, galera A AWM gold Ela é de warbox de GP Compensa Cara, pela beleza compensa Eu gastei mais de GP Pela beleza dela Porque, mano Ela é muito linda Porém Ela é igual a outra, né? Vocês viram Ela tanca igual a outra Então Aí vai a critério de vocês Um beijo Um abraço Do ManoTiz Até a próxima Fui